A CIDADE NO BRASIL Tão falando pura e estou sendo defamado Que tal de violeiro tem a fama de safado Não vou mentir pra vocês, é elas mesmo que nós quer Nós seremos alucinados e desonsados por mulher Jeitão de mal só tem as caras de brutão Mas guarda o coração, mas mora que um argudão Cada calvóio de um sistema apaixonado Donde uma só mulher lavou, vivendo bem a mar Jeitão de mal só tem as caras de brutão Mas guarda o coração, mas mora que um argudão Cada calvóio de um sistema apaixonado Donde uma só mulher lavou, vivendo bem a mar Já dizia meu avô, nós temos que cuidar Cuidar bem das daminha pra de noite nós ganhar Não vou mentir pra vocês, é elas mesmo que nós quer Nós seremos alucinados e desonsados por mulher Jeitão de mal só tem as caras de brutão Mas guarda o coração, mas mora que um argudão Cabra calvóio de um sistema apaixonado Donde uma só mulher lavou, vivendo bem a mar Jeitão de mal só tem as caras de brutão Mas guarda o coração, mas mora que um argudão Cabra calvóio de um sistema apaixonado Donde uma só mulher lavou, vivendo bem a mar Jeitão de mal só tem as caras de brutão Mas guarda o coração, mas mora que um argudão Cabra calvóio de um sistema apaixonado Donde uma só mulher lavou, vivendo bem a mar Jeitão de mal só tem as caras de brutão Mas guarda o coração, mas mora que um argudão Cabra calvóio de um sistema apaixonado Donde uma só mulher lavou, vivendo bem a mar Cabra calvóio de um sistema apaixonado Donde uma só mulher lavou, vivendo bem a mar Cabra calvóio de um sistema apaixonado Donde uma só mulher lavou, vivendo bem a mar Donde uma só mulher lavou, vivendo bem a mar